Olá, comunidade CL, seja muito bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejom, 7 horas e 5 minutos agora do dia 17 de outubro, nessa quinta-feira. Estamos no ar pelos canais do Edu Moreira, do ICL, do Leandro Demori e pela nossa rede afiliada aí em rádio e em televisão. Então, muito bom dia para você que está acordando agora, que ainda está na cama ali, se virando, para você que está no seu carro, já levando as crianças na escola, a caminho da sua rotina diária, prazer falar com vocês. Vamos lá, gente, tem muita coisa para a gente analisar ontem, a gente vai falar, vai continuar nessa temática do apagão aqui em São Paulo. Saiu nova pesquisa Quest, vamos falar um pouquinho disso, mas no fim do programa tem uma questão de internacional também e também vamos comentar um pouco do evento maravilhoso que o ICL realizou ontem, debatendo o futuro da esquerda, os rumos da esquerda, como recuperar espaço considerando a atuação da esquerda na nação, tá? Gente, vamos lá então. Estou recebendo aqui o carinho de vocês aqui no chat de Porto Alegre, de Minas, de Macapá, diversas partes do país, bom dia para vocês também, vou acompanhar vocês aqui no chat também ao longo do programa, tá bom? Gente, vamos começar aqui a alerta de chuva em São Paulo, infelizmente a gente tem isso também, porque tem muita gente que está sem energia elétrica desde a semana passada ainda, tá? Então, você vê que a situação é complicada, tem muita gente que está sem energia elétrica, gente, a essa altura há seis dias e isso está na casa de chuva em São Paulo, a gente tem do Climatempo da colega Josélia Pegorim, tá? O estado de São Paulo volta a entrar em alerta para chuva e ventos fortes. Uma semana após a ventania aqui derrubou árvores, postes e causou muitos prejuízos para a população da cidade de São Paulo e de outros municípios paulistas. Tem estudos, inclusive, que demonstra que a gente tem aí, o prejuízo já está na ordem da casa do bilhão, tá gente? Só para vocês entenderem. E tem seis dias depois muita gente sem energia elétrica ainda. Então, vocês imaginam que a coisa está complicada. E com a previsão de mais chuva forte que vem para amanhã, a gente tem o risco de chuva forte e de ventania, diz o texto aqui do Climatempo, no estado de São Paulo, na sexta amanhã, portanto, dia 18, mas que não deve ser tão severa e de grande abrangência como foi observado no dia 11 de outubro, que foi algo assim assustador. A gente teve ventos de 107 km por hora aqui em São Paulo, muitas árvores, muita destruição e de fato uma destruição que se reflete no apagão que tem muitas pessoas que enfrentam até hoje, seis dias depois. Então, amanhã, no dia 18 de outubro, a grande São Paulo, o interior e o litoral do estado de São Paulo terão um dia quente e abafado, com período de sol e as pancadas de chuva devem ocorrer durante a tarde e a noite em todas as regiões paulistas. Há risco de raio, queda de granizo e de rajadas de vento de 70 a 90 km por hora. Aí tem a meteorologista aqui do Clima Tempo, a Fabiana Weykamp, ela explica aqui, abre aspas para ela, a chuva torna-se mais generalizada no estado de São Paulo no decorrer da tarde da sexta-feira e há risco de temporais. A região da capital já poderá ter algumas pancadas isoladas à tarde por causa do calor, mas a chuva fica mais forte e mais generalizada à noite e o fim de semana também deve trazer chuvas volumosas, tá bom? Então, gente, fiquem atentos porque a coisa deve ficar muito complicada aí, considerando que já tem muita gente sem energia elétrica. O prefeito da cidade se demonstrou absolutamente incapaz de reagir a esse tipo de situação e, ao que tudo indica, a gente vai ter uma nova onda de temporais e a coisa pegando ali até o fim de semana, tá bom? Gente, com base nisso, vamos para o iclnoticias.com.br. Justiça dá 24 horas para a Enel reestabelecer energia em São Paulo. Tá aí. Juiz fala em incapacidade operacional da Enel e cita risco de danos irreparáveis de ordem social e econômica. Esse texto da Folha Press pelo colega Fábio Pescarini foi publicado no iclnoticias.com.br hoje às 5h54 da manhã. Então, a justiça deu um prazo de 24 horas para a concessionária Enel reestabelecer a energia de todos os imóveis atingidos pelo apagão da última sexta-feira. Gente, uma semana. Uma semana depois, tá entendendo? Se não cumprir a ordem judicial, a empresa pode ser multada em R$100 mil por hora de descumprimento sem limite de valores em caso de acúmulo de horário. Agora sim, também é curioso, porque várias vezes a Enel já foi multada e 90% das multas sequer foram pagas. Então, o que adianta estabelecer multa para uma empresa que literalmente não cumpre as decisões judiciais, que não paga as multas? Qual é a efetividade que isso tem no sentido de coibir uma eventual prática que seja prejudicial para a nossa população, entende? Então, vamos ver o que acontece aí. Mas, de qualquer forma, a decisão do juiz Fábio Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível, é em caráter liminar, ou seja, provisória e por isso cabe recurso. Ela foi assinada na última terça-feira, agora dia 15, e enviada nesta quarta, ontem, para publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que ainda não ocorreu. Portanto, o prazo ainda não começou a contar. Questionada se irá recorrer da decisão, a empresa disse que apresentará novidade sobre o tema na manhã de hoje, desta quinta-feira. Então, a gente vai acompanhar, vamos ver o que acontece, vamos ver como a Enel se posiciona. Mas, ao que tudo indica, teremos problemas, gente. Com chuva que se soma, infraestrutura da rede elétrica que ainda está danificada, um prefeito que não é capaz de conduzir um processo de defesa civil de forma adequada, enfim, um governador que também atua nesse mesmo sentido, complicadíssima a situação. Então, a liminar faz parte de uma ação movida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Defensoria Pública Estadual contra a Enel por causa da queda de energia em novembro do ano passado e que ainda está em tramitação. Agora, é óbvio, se esses processos estaduais, municipais, tivessem organizados de uma forma minimamente adequada, toda essa, pelo menos a reação ao temporal teria sido muito mais eficaz. Diz o magistrado aqui, abre aspas para ele, eis que após novo evento climático, testemunha-se nova situação de caos no fornecimento de energia elétrica pela empresa requerida à população. É inadmissível, nesse momento processual, que haja não só a repetição da referida situação numa das maiores cidades da América Latina, mas também o seu agravamento, conforme depreende-se da notória e incontroversa demora da requerida no tocante ao reestabelecimento do fornecimento integral do serviço de energia elétrica a toda a população. Então, a despeito do juridiquês aqui, da linguagem um pouco mais rebuscada, basicamente o que ele está dizendo é que isso não pode acontecer de novo e que a empresa precisa se posicionar sendo capaz de endereçar aquilo que ela foi contratada para fazer. Ao fim e ao cabo, se você vai prestar um serviço, sobretudo um serviço fundamental como fornecimento de energia elétrica, você precisa dar conta de reestabelecer. Ou eles acharam que não ia ter tempestade, não ia ter ventania, que era só, ah não, bota lá gente, chega lá, liga lá o disjuntor, deixa tudo aí funcionando, vamos tomar um café que não vai ter problema, assistir ali um joguinho de futebol, não tem problema? Não, né? Eu acho que a empresa sabia que você teria vendavais, tempestades, chuva, você teria que responder à altura no que diz respeito a fazer a manutenção da tua rede elétrica, acho que o próprio município sabia que você tem que fazer a poda da árvore antes dela encostar na fiação elétrica, porque depois de fato você precisa de todo um procedimento especial no sentido de preservar a integridade física dos trabalhadores que vão fazer a poda, enfim, não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, tá? Mas, aparentemente, a Enel não estava preparada, a Prefeitura não estava preparada, o Estado não é capaz de oferecer um nível adequado no que diz respeito à defesa civil, e assim vai, e assim segue esse jogo de empurra que a culpa não é de ninguém e ninguém tem resposta para resolver a questão no nível prático, tá? A população segue, parte da população segue uma semana depois ainda sem energia elétrica, tá? Gente, aqui o texto do UOL, do colega Gilvan Marques, foi publicado ontem, 8h55, defesa civil pede reunião e plano a concessionárias antes de temporal em SP. Bom, pelo menos isso, pelo menos isso, já estamos avançando. Aí, que legal, a gente já está avançando. Pelo menos, as pessoas começam a gestão estadual e municipal, começa a perceber que existe algo no começo do século XXI, que se chama meteorologia, previsão do tempo, que a gente consegue saber com uma antecedência significativa quando que vai chover, quando que vai ter descarga elétrica, quando que vai ter ventania e agora parece que... Vamos ver se a coisa vai aí. Diz o texto do Gilvan Marques. A Defesa Civil de São Paulo notificou as concessionárias de energia elétrica em operação no Estado, entre elas a Enel, sobre o temporal previsto para esse fim de semana. Então, a notificação ocorreu após tempestade deixar milhares de pessoas sem energia da semana passada. Milhões, viu, Gilvan? Milhões de pessoas ficaram sem energia na semana passada. Milhares ainda estão sem energia uma semana depois do ocorrido. E, gente, essa questão da energia elétrica é muito sensível, porque quando falta energia elétrica, não é só que a pessoa fica sem televisão. ou que a cerveja que está no freezer estraga, na geladeira estraga. Você tem todo um conjunto de coisas que, desrespeito à indústria, a funcionamento de hospital, a questões vitais, muitas vezes, inclusive, que dependem de energia elétrica. Porque eu vi, ao longo desses dias, as pessoas falando, porque o povo é muito mimado, não sei o quê, não consegue ficar dois, três dias sem energia elétrica. A questão é muito mais complicada do que isso. Existem danos de todas as ordens que são causados, inclusive, pela ausência de energia elétrica. Então, vamos lá. Olha só. Milhões de pessoas. Então, o órgão teme, e com razão, que o mesmo problema ocorra nos próximos dias, quando há previsão de chuva volumosa de até 200 milímetros. 200 milímetros é muita água, gente. É um absurdo de chuva isso aqui. Um ofício assinado pelo secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, o coronel Hengel Ricardo Pereira, solicita a reunião e pede às empresas um plano com ações para mitigar danos e interrupções no fornecimento de energia. Abre aspas para a nota, para um trecho de nota enviada pela Defesa Civil. O órgão também convocou as empresas para uma reunião nesta quinta-feira para discutir medidas preparatórias para os eventos climáticos. Em ofício, o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, o Hengel Ricardo Pereira, solicitou que as empresas apresentem um plano de contingência e uma série de ações de mitigação de possíveis danos e interrupções no fornecimento de energia, além de reforçar as equipes de atendimento à população. Agora sim, cá entre nós, eu não quero criticar de forma leviana, mas veja, a gente teve no ano passado, em novembro, uma situação muito parecida. Precisou agora acontecer de novo para que em uma semana a gente comece a organizar protocolo e que tenha plano de contingência? Que tipo de gestor público não estava olhando para isso? Aliás, há muito tempo, há anos, porque já existem dados científicos robustos, no sentido de dizer que existe um processo de mudança climática que vai catalisar esse tipo de evento extremo. Esse tipo de evento extremo, que antes acontecia com uma periodicidade relativamente baixa, passa-se à norma. Isso vai acontecer direto, gente. Então, que tipo de gestor público que se diz gestor não está olhando para coisas dessa natureza? Depois do que aconteceu no sul do país, depois do que aconteceu em São Paulo, inclusive em novembro do ano passado, isso não era indício o bastante para dar conta de que vocês precisam organizar aí, meu povo, plano de contingência. Vocês precisam organizar uma resposta que seja capaz de mobilizar a defesa civil, que seja capaz de reunir esforços do Estado, do município, se for o caso acionando o governo federal. Agora isso vai ser feito em dois, três dias, porque de novo teve um problema? Agora, esse é o problema de eleger políticos negacionistas de extrema direita que sequer reconhecem que a gente tem um problema de aquecimento global, um problema de alteração no clima que vai resultar em eventos extremos de forma cada vez mais acentuada e com uma periodicidade cada vez mais acentuada também. Então, aí está o problema. Aí quando a coisa acontece, ninguém tem resposta para absolutamente nada, todo mundo fica no jogo de empurra, a culpa não é minha, a culpa é do fulano, o Nunes diz que a culpa é da Enel, que sem dúvida é, mas a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade, a Enel diz que a culpa é da árvore, a árvore diz que a culpa é do vento, o vento diz que a culpa é do Lula, e assim milhares de pessoas seguem sem energia elétrica uma semana depois e com a possibilidade de serem atingidos por uma nova tempestade. Vai ter gente, olha que loucura, olha que loucura, vai ter gente que vai enfrentar essa nova tempestade no escuro porque já ficou 10 dias no escuro, entende? Vai ter gente que perdeu a energia elétrica aqui em casa na sexta-feira passada e que nem teve a energia elétrica reestabelecida antes de ter que lidar com uma nova tempestade. Então veja o tipo de coisa que está se produzindo, tá bom? Bom, é isso aí, vamos acompanhar, aqui tem algumas regiões do interior paulista, Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba devem receber o maior volume de chuva, destaque para Baixada e Vale do Paraíba, que tem 100 milímetros, Litoral Norte deve ter 150 milímetros, então pessoal do Litoral Norte de São Paulo, tomem cuidado, porque 150 milímetros é muita coisa, é muita água que está prevista para a região de vocês aí, busquem na medida do possível se proteger da forma que for possível, tá bom? Bom, então está aí o alerta do Coronel Hengel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, é importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em casos de chuva e ventos fortes, evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo em um local seguro, tá bom? Tá aí, a gente vai seguramente acompanhar também essa reunião da Defesa Civil, o plano com as concessionárias e essa questão que promete se agravar ainda mais no que vem a seguir, gente, porque deve ter muita água caindo entre amanhã e o fim de semana. Gente, de volta para o site de selenoticias.com.br, olha só que loucura, funcionários da Enel cobram caixinha, entre aspas, para religar energia a pós-temporal em SP de site. O caso foi registrado na zona sul da capital e em condomínio em São Bernardo do Campo. Esse texto foi publicado ontem, 9 horas e 39 minutos, no iclnoticias.com.br. A chuva da última sexta-feira causou, que causou um apagão em parte da cidade de São Paulo e da região metropolitana, continua produzindo outros fenômenos. Em meio ao caos, moradores de condomínios estão sendo induzidos a pagar propina para funcionários da Enel com a intenção de conseguir a energia elétrica reestabelecida com mais agilidade. Então, assim, se isso aqui não é uma aula de capitalismo na prática, eu não vou achar nenhum estudo de caso mais gráfico para fazer essa análise com vocês. O que acontece aqui? O serviço já foi privatizado. Já foi privatizado. Então, aquilo que deveria ser uma atividade fim do Estado, já é transferida para a mão da iniciativa privada. A iniciativa privada simplifica a operação no sentido de reduzir custo e transferir recursos para a mão de acionista. Oferece um serviço ridículo, uma porcaria de um serviço. E aí, além de tudo, os funcionários da empresa passam a cobrar caixinha por fora para fazer a correção do... Enfim, vamos lá, gente. Quando a fiação se mistura às copas das árvores, a responsabilidade da poda é da Enel. Inclusive, o senhor Ricardo Nunes utilizou isso aqui como desculpa para dizer... Ah, a gente não pode mexer nas árvores. O Ricardo Boulos nem sabe o que ele está falando. Não, ô Nunes, a gente entende isso muito bem. O trabalho que você tem que fazer é antes dela encostar na fiação. Deixa eu te contar uma coisa. A árvore não nasce encostada na fiação, tá bom? É para isso que existe a poda, inclusive. Mas a responsabilidade é, portanto, da Enel quando a poda encosta na fiação, porque aí tem toda uma questão de eletrificação que oferece risco para o funcionário e você precisa ter, de fato, uma equipe e um funcionário preparado para lidar com a energia elétrica, porque senão isso é um risco que pode resultar morte, inclusive. Que a Enel também faz a correção da rede. Para fazer isso, os funcionários queriam cobrar 600 reais. Denúncias relatam moradores de prédios no bairro do Socorro, na zona sul de São Paulo, desesperados para convencer vizinhos a atender exigência de pagamento por parte do funcionário da Enel para que a luz voltasse. Gente, é... assim... Há denúncias semelhantes de condomínios em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os casos teriam acontecido no último domingo, dia 13, quando as famílias já estavam sem luz a quase 48 horas. Agora, você imagina... Aí tem uma denúncia aqui, ó. Turma, estou com o pessoal da Enel. Cafézinho para ligar agora 500 reais. Cafézinho caro, hein? Quem quer ajudar? Para ligar agora. Então, veja que... Se você vai religar o serviço por um preço, pago por fora, é porque, de fato, você poderia ter efetivado esse serviço a qualquer momento. Porque senão... Como é que é? Não tem equipe para fazer o serviço, mas se você me pagar 500 reais, eu faço. Que história é essa? Então, você imagina, você com a tua família, dentro de casa, sem luz a 48 horas. Teu filho chorando, você precisando organizar as coisas do dia, muita gente depende de energia elétrica, inclusive para ter água, para tomar banho em casa, ou às vezes para ter água, para ter água mesmo, porque tem apartamentos, por exemplo, que funcionam com bomba, que dependem de eletricidade para ter água no imóvel. E aí o cara... A empresa fornecedora do serviço vem e o cara te diz que... Veja bem, eu posso até arrumar. Não é que eu não queira arrumar. Eu posso até arrumar. Ah, eu quero te ajudar. Sabe assim? Conhece? Conhece, né? Esse tipo de linguagem? Eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar a te ajudar. Está entendendo? Quem quer rir, tem que fazer rir e por aí vai 500 reais e a gente arruma a energia da tua casa. Então, segundo a denúncia, vários moradores toparam fazer a colaboração. Óbvio, é óbvio. Você chega na minha casa, eu estou sem luz há mais de dois dias, o cara fala, você me paga 500 reais, que eu ligo. Às vezes só o que você vai perder de alimento na tua casa, já 500 reais, eu vou perder um monte de coisa, carne, um monte de coisa que tem aí que vai estragar, paga 500 reais para o cara. Vai fazer o quê? A população que fica absolutamente à mercê desse tipo de extorsão, o cara vai pagar. E aí, segundo a denúncia, vários moradores pagaram, um chega a reclamar. Brincadeira isso. Pagar e depois denunciar. É óbvio. O cara não vai ficar sem energia na casa dele, vendo que você pode religar. Se eu não te pagar a bola, a propina, o suborno por fora, você não vai religar o meu serviço? E ele vai pagar e depois vai denunciar. É o que uma pessoa aqui está dizendo. As conversas continuam. Trocaram já. Só falta o Pix para ligar. Abre aspas, eu vou repetir. Trocaram já. Só falta o Pix para ligar. Lembra que eu falei com vocês ontem que tem uma questão que a corrupção estatal é condenada de forma veemente. A corrupção na iniciativa privada é sempre relativizada. E aí não tem problema. Não, porque são entes privados, isso não afeta a população. Entende? Então você imagina o que está aí em termos de corrupção. Trocaram já, só falta o Pix para ligar. Você imagina se uma empresa, se uma gigante estatal age dessa maneira. Você imagina como isso não seria instrumentalizado para tentar dizer que o governo é corrupto, que quebrou o Brasil, que o Lula é um bandido. Você imagina quais que seria? Eu consigo ver as manchetes. Eu consigo ver as manchetes. Sabe assim? No estado de São Paulo, no auge da corrupção petista, empresa cobra Pix para religião. Enfim. A arrecadação dá certo e o organizador chega a dizer que já deu o dinheiro. Todas as transferências foram na faixa de R$50. Então a Enel, dando aqui voz para o contraditório, diz que apura a denúncia. A Enel informou que vai apurar o caso de propina e enviou uma nota. Abre aspas, a Enel Distribuição São Paulo informa que vai apurar, confia. O caso e reforça que adota rigorosos padrões éticos em todas as suas operações e no relacionamento com seus clientes e fornecedores. A gente está vendo. A gente... Olha, Enel, que bom que vocês mandaram essa nota, porque a gente fica mais tranquilo. Agora a gente fica mais tranquilo. Quando vocês dizem que adotam rigorosos padrões éticos em todas as suas operações e em face da habilidade e do tempo de resposta e da qualidade do serviço que vocês estão oferecendo, a gente fica mais tranquilo. todos os cidadãos paulistanos, depois dessa nota, agora ficaram mais tranquilos. Obrigado, O Enel. Seguramente, a gente não vai ter mais problema agora porque vocês vão investigar. e vocês têm altos padrões de ética dentro da empresa. Gente, ainda no iclnoticias.com.br, comitê de Boulos questiona na Justiça ajuste do Datafolha que favoreceria Nunes. O Instituto diz que não há favorecimento e que nem todos os dados estatísticos precisam ser registrados no TSE. Esse texto é do queridíssimo colega André Uzeda, aqui do ICL. O comitê de campanha do Boulos ingressou com uma representação na Justiça Eleitoral pedindo o esclarecimento do Datafolha. O questionamento é sobre a primeira pesquisa divulgada pelo Instituto no segundo turno, no dia 10 de outubro, que indicou uma diferença de mais de 22% entre o pessoalista e Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Além da enorme distância na intenção de voto, 33% para o Boulos, 55% para o Nunes, o Datafolha também apontou uma larga rejeição do eleitorado contra Boulos, de 58%. O Nunes aparece com 37% neste mesmo quesito. Os números do Datafolha foram os que apresentaram maior índice, tanto em diferença de voto, quanto em rejeição, em comparação com os demais institutos de pesquisa. A campanha de Boulos questiona a metodologia utilizada pelo Datafolha, pontuando que o Instituto não foi transparente e que há dúvidas sobre possíveis ajustes. De novo, abre aspas, não foi transparentes, isso é da campanha do Boulos, do Boulos, do Boulos é ótimo, do Boulos, não foi transparente. Quem está dizendo isso é a campanha do Guilherme Boulos e que, abre aspas de novo, possíveis ajustes que favoreceriam o atual prefeito. Eu vou insistir com vocês aqui num tema polêmico, já que vocês gostam da polêmica. Assim como acontece, por exemplo, na seara econômica ou com veículos de comunicação, institutos de pesquisa gostam de dizer que são neutros, isentos. E eu venho dizendo ao longo dos anos com vocês que isso não existe. Não existe isenção. Todo mundo atua sobre uma determinada base ideológica. Isso posto não significa dizer que um determinado instituto de pesquisa não seja sério, não tenha metodologia e esteja adotando um viés político partidário. Isso é outra coisa. O que a campanha do Boulos está apontando aqui é que a campanha de Boulos questiona a metodologia utilizada pelo Datafolha pontuando que o instituto não foi transparente e que há dúvidas sobre possíveis ajustes. Então, todo mundo atua sobre uma base ideológica. Eu atuo, o Edu Moreira atua, o Demore atua, absolutamente todo mundo, qualquer ser humano que você escute expressando uma determinada ideia tem uma base ideológica e tem inclinações e tem preferências no que diz respeito a absolutamente tudo que sá a política institucional. Outra coisa seria adotar uma postura político-partidária no sentido de, por exemplo, favorecer a campanha do Nunes em detrimento da campanha do Boulos. É isso que a campanha do Boulos está tentando entender e demanda transparência para ver se de fato aconteceu ou não. A principal crítica é que os resultados brutos da pesquisa indicam um cenário que não se confirma quando os números foram consolidados. o que configuraria uma fraude estatística de novo aspas para o que diz a campanha do Boulos. Vale explicar que toda pesquisa de intenção de voto faz uso de um expediente chamado de ponderação usado para calibrar as amostras finais. Estes são índices usados para corrigir eventuais distorções que a pesquisa de campo apresenta ao fim da coleta de dados. Como por exemplo ter uma amostra com mais mulheres que homens muito diferente do universo retratado. O ponto é que o critério de uso da ponderação precisa ser detalhado no ato de registro da pesquisa. Geralmente são de gênero, idade e escolaridade. A campanha de Boulos mostrou que o Datafolha aplicou uma ponderação que não havia sido registrada na justiça eleitoral. Opa, então espera um pouco. Então já existe um dado material aqui que tem que ser considerado. Então não é que a organização da campanha do Boulos acordou irritada e disse vamos desacreditar a pesquisa. Não. Ao que tudo indica a campanha mostrou que o Datafolha aplicou uma ponderação que não havia sido registrada na justiça eleitoral. Já tem um dado material aqui. O critério escolhido foi perguntar ao eleitor em qual candidato ele havia votado no primeiro turno. Os dados brutos do Datafolha indicam que quando os entrevistadores foram às ruas 15% dos entrevistados afirmaram ter votado em Pablo Marçal. Como nas urnas o candidato do PRTB teve 23% dos votos a ponderação corrigiu esse índice para cima modificando a amostra final. Internamente o comitê de Boulos interpreta o ato como, abre aspas, uma gambiarra eleitoral e atribui a ela a mudança dos dados da pesquisa. Isso é seríssimo. O que está em pauta, o que eu estou pautando aqui com vocês no site iclnoticias.com.br é seríssimo. E o Datafolha precisa se posicionar. Incluindo o índice de rejeição do deputado federal do PSOL. O que diz o trecho do pedido do comitê do Boulos ao TRE, aqui o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ao ponderar os dados para aproximar os resultados da declaração de voto no primeiro turno dos resultados das urnas, todas as demais respostas foram ponderadas também, gerando grandes mudanças nos resultados ponderados divulgados em relação aos que seriam obtidos pela aplicação das ponderações dos dados demográficos. Então, tem esse trecho aí. Vamos, tem aqui resposta do Datafolha sobre questionamento do comitê do Boulos e o ICL Notícias, o texto do André Uzeda diz, teve acesso à resposta dada pelo Datafolha ao TRE no texto assinado por Luciana Chong, diretora-geral do Datafolha, ela diz que a inexistência de qualquer favorecimento a uma candidatura em detrimento de outra. Chong diz ainda que as pesquisas do Datafolha foram realizadas e divulgadas de maneira correta e citou também o zelo pela metodologia científica independência e transparência que, veja, sobre a falta de transparência alegada pela campanha de Boulos, a diretora-geral do Instituto argumenta que o Datafolha disponibiliza integralmente em seus relatórios os resultados com bases originais e ponderados de suas pesquisas eleitorais. Isso, segundo ela, abre aspas para ela, torna possível o escrutínio público e o pedido de esclarecimentos de partidos e demais interessados em seus resultados, como é o caso do objetivo de origem deste esclarecimento. Em entrevista à Folha de São Paulo, do qual o Instituto Datafolha faz parte, faz parte do mesmo grupo. Chong diz que a Justiça Eleitoral não exige que todas as variáveis sejam indicadas ao registrar o levantamento de acordo com atualizações feitas em fevereiro deste ano. No meu entendimento, segundo ela, não é mandatório incluir esse dado, uso de ponderação sobre voto passado no registro. Ok, senhora Chong, mas ainda que não seja mandatório, eu não sou um especialista em Justiça Eleitoral, mas a senhora acabou de falar em transparência, por que não publicar? Qual é o problema? Se a ideia é transmitir transparência, não vejo por que qualquer tipo de dado deva ser omitido. O que o Instituto faz a mais do que o TSE exige para melhorar sua pesquisa é uma questão interna. Bom, está aí o posicionamento do Datafolha e a contestação da campanha do Boulos, tá bom? Gente, Quest no segundo turno, saiu a Quest, portanto, ontem à tarde, se eu não me engano, e aqui em São Paulo, veja as intenções de voto por gênero, escolaridade, renda, religião e voto para... Opa! Perdão, gente, puxei errado aqui. Não, está certo. Em 2022, esse 2022 aqui me atrapalhou, mas está certo, 17 de 10 de 2024. Não, está certo, produção, pode deixar, achei que estava errado isso aqui, mas eu me confundi com o título, perdão. A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.200 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo entre os dias 13 e 15 de outubro dessa semana e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo do TSE. Está aí o número do protocolo. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. 95% é isso aí. Pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira, dia 16, com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo mostra Ricardo Nunes com 45% das intenções de voto e Guilherme Boulos com 33%. Aí, gente, veja que de alguma forma já tem uma discrepância significativa. Acompanhe comigo aqui o raciocínio. No Datafolha essa diferença era de 22 pontos. Aqui é de 12. Então é quase a metade da diferença. a pesquisa foi realizada presencialmente, está aí que eu já li esse trecho e tal. Então está aqui, olha só, a gente tem o... Não sei se vocês conseguem ver aí, conseguem ver bem aqui no meu retorno, o Ricardo Nunes com essa barrinha verde, o Boulos com essa barra laranja e indecisos e brancos. Então, por gênero, intenção de voto. O Ricardo Nunes tem 44% entre o público feminino e o Guilherme Boulos fica com 32%. Indecisos, 4%, branco, nulo e nenhum, 20%. Entre os homens, público masculino, o Nunes tem 46%, o Guilherme Boulos tem 34%, indecisos 2%, 18% de branco, nulo e nenhum. Escolaridade, quem tem o ensino fundamental, até o ensino fundamental, e aí aqui a margem de erro é um pouco maior de 6 pontos percentuais, o Nunes tem 42%, o Boulos tem 32%, indecisos 9%, brancos e nulos, 17%. Ensino médio, completo ou incompleto, o Nunes tem 50%, o Guilherme Boulos tem 26%, indecisos 1%, branco e nulo, 23%. Ensino superior, incompleto ou mais. Aí a coisa já fica bem mais equilibrada, o Nunes tem 42%, 16%, o Boulos tem 41%, indecisos 1% e branco e nulo tem 16%. Renda, quem tem até três salários mínimos, 42% para o Nunes, 31% para o Boulos, 5% indecisos, 22% branco, nulo e nenhum. De três a sete salários mínimos. Ricardo Ricardo Nunes com 43%, Boulos com 35%, indecisos 3%, branco e nulo 19%, mais de sete salários mínimos, o Nunes tem 52%, Boulos tem 32%, indecisos 1%, branco e nulo tem 15%. Então você vê aqui que existe uma vantagem significativa do Nunes em qualquer faixa de renda, mas é expressiva mesmo entre as camadas mais empobrecidas da população. Até três salários mínimos, o Nunes tem 42% contra 31%. É verdade que isso se agudiza nas classes mais privilegiadas, nas camadas mais abastadas que ganham até mais de sete salários mínimos. E isso aqui também ainda é classe média, tá gente? Porque sete salários mínimos hoje, não sei fazer uma conta rápida de cabeça aqui, tipo 10 mil reais por mês. Me corrija aí, chat, se eu tiver errado. Mas acho que é isso aí, sete salários mínimos hoje deve dar 10 mil reais, tá? E seguramente daí pra cima aí ninguém vai votar em qualquer partido de esquerda mesmo, né? Você pode ter exceções assim, mas no nível institucional isso tudo fica muito difícil. Intenção de voto por religião católica vota 48% no Nunes, 34% no Boulos, 2% indeciso, 16% branco e nulo. evangélica, Ricardo Nunes, 59%, aí a diferença é brutal. Evangélico, Ricardo Nunes, 59%, Guilherme Boulos, 22%, indeciso, 2%, branco e nulo, 17%. Isso é reflexo direto do antipetismo que se produziu no país. Eu vou analisar isso com vocês em face do debate maravilhoso que a gente teve aqui no ICL ontem, mas no N1. Não vou conseguir fazer isso com vocês no Desperta ainda por conta do tempo que a gente já está caminhando para os 10 minutos finais do programa. Outras e não tem religião. É curioso, né? Porque segundo a sondagem existe só duas religiões no país que merecem ser nominalmente citadas. O resto é outro ou não tem religião. Então não existem religiões de matriz afro, não existe qualquer outro tipo de espíritas, budismo, tudo isso foi enfiado aí no Outros ou não tem religião. E aí curiosamente o Boulos aparece na frente. É a única parcial que o Boulos aparece na frente. O Nunes tem 30%, o Guilherme Boulos tem 41%, indeciso 6%, brancos e nulos 23%, tá? Então, gente, o voto para presidente aqui é o quanto conseguiu fazer a transferência, tá? Você tem 22% das pessoas que votaram no Lula em 2022. O título ficou meio confuso ali, eu achei, sendo honesto com vocês. Aí eu fui entendendo durante o processo aqui, porque eu achei que eu tinha feito besteira e tinha separado notícia velha para trabalhar com vocês. Olha só, a margem de erro é de 5 pontos percentuais, tá? Então, quem votou no Lula vota 22%, agora no Ricardo Nunes. 69% vota no Boulos, 3% indeciso, branco, nulo e nenhum, 6%. Tá? Votou no Bolsonaro, 82%. Então veja que a capacidade de transferência do Bolsonaro para o Nunes é muito superior à capacidade de transferência do Lula para o Boulos. Por que que isso está se produzindo dessa maneira? Não tem uma resposta categórica, é uma ponderação. 7% só das pessoas que votaram no Bolsonaro vão votar no Boulos, óbvio, isso faz todo sentido. E que branco, nulo não foi votar, 32% vai votar no Nunes e 19% vai votar no Boulos, tá? Indeciso, 5%, branco e nulo e nenhum, 44%. Tá? E aí, tem aqui um texto do nosso querido ah... De quem que é o texto? Ivan Longo, perdão, da revista Fórum. Nunes cancela debate de última hora e foge de mais um confronto com o Boulos. Encontro eleitoral seria promovido por Folha, UOL e RedeTV. Já é o terceiro debate que prefeito desiste de participar com o candidato do PSOL. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, fugiu de mais um debate contra seu adversário no segundo turno da eleição, o deputado federal Guilherme Boulos, da última hora. Nunes cancelou sua participação no debate que seria promovido na manhã de hoje, dessa quinta-feira, por UOL, Folha de São Paulo e RedeTV. O prefeito usou como justificativa uma reunião que teria com o governador, o Tarcísio Freitas, para discutir o apagão na capital paulista que já dura seis dias. Então, é isso. Vamos ver o que acontece aí. mas ele muito provavelmente já não vai. Isso já está posto a não ser que alguma coisa mude de última hora. Vamos lá. Tem um comentário aqui que eu quero endereçar que é do Renato Felipe que ele está dizendo o seguinte, Calejão, eletricitário da Enel não é bandido. Gentileza situar sua denúncia. Mas, Renato, onde é que eu disse que eletricitário da Enel é bandido? Existem denúncias que estão sendo feitas por cidadão que dão conta de que essas pessoas estariam cobrando propina. Em momento nenhum eu disse que o eletricitário da Enel é bandido. Agora, se essas pessoas estão cobrando propina para religar a energia elétrica e existe uma denúncia sendo feita, tudo isso, inclusive a própria Enel disse que vai investigar, tudo isso é sério, meu caro. Infelizmente, existe uma denúncia. Não sou eu que estou dizendo nada, só para colocar em perspectiva aqui, eu acho que esse é um tema bem importante. Então, opa, perdão, é essa aqui. Gente, rapidinho, nos cinco minutos finais, a gente seguramente vai trabalhar esses temas no N1 daqui a pouquinho. PF indicia esposa e filho do prefeito de João Pessoa por elo com facção. A Polícia Federal, esse texto é do Carlos Madeiro, foi publicado na madrugada de hoje, agora pouco aqui, cinco e meia da manhã. A Polícia Federal indiciou a mulher e a filha do prefeito de João Pessoa, o Cícero Lucena, por crime eleitoral, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Elas se dizem inocentes. Então, já está aí o posicionamento dela, o direito ao contraditório. Segundo a Polícia Federal, a primeira-dama, Laure Milha Lucena e a filha, Janine Lucena, ex-secretária municipal de saúde, teriam um acordo com membros da facção criminosa Nova Ocaida, com quem negociaram cargos na prefeitura. Em troca, os criminosos dariam apoio ao grupo do prefeito e restringiriam o acesso de políticos rivais a comunidades. Eu venho falando isso já no meu, Tempestade Perfeita, no meu segundo livro, eu dedico um capítulo a falar acerca da milicianização da política institucional e da vida social de uma forma mais ampla no país. Todo mundo sabe, essa é uma questão delicadíssima e que está acontecendo a passos largos no país. Outras dez pessoas também foram indiciadas. O prefeito, candidato à reeleição, não está entre elas. No primeiro turno, o Lucena teve 49% dos votos. No segundo, disputa com o ex-ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Diz o relatório da PF que foi obtido pela coluna do UOL. A divisão de tarefas foi claramente evidenciada. A facção criminosa assume o papel de restringir o acesso de outros candidatos aos territórios controlados. A organização criminosa vale-se de violência e grave ameaça. Vocês viram um ex-presidente da República que tentou fazer o mesmo, só que utilizando o Silvinei Vazquez no comando da Polícia Federal, no sentido de dificultar ou de até mesmo impedir que os nordestinos votassem em 2022. Gente, vamos brevemente aqui no finzinho do programa para o internacional aqui que é o seguinte. Chegou a hora dos Estados Unidos caírem na real sobre Irã e Israel. Eu venho insistindo com vocês que o genocídio que está sendo conduzido por Israel e pelos Estados Unidos em Gaza tem um caráter muito mais profundo e complexo do que a luta contra o Hamas ou a luta contra o Hezbollah. Existem profundos interesses geopolíticos que conduzem o conflito nessa reunião. E aí, esse texto do Estadão traduz uma proposição do Thomas Friedman do New York Times. Diz o seguinte, vejamos as manchetes mais recentes. Os Estados Unidos estão enviando um sistema antimísseis para Israel juntamente com os soldados americanos para operá-lo. O ministro de Relações Exteriores do Irã afirma que não haverá nenhum limite regendo a retaliação iraniana contra alguma retaliação israelense pela mais recente retaliação iraniana com os mísseis. E relatos oriundos no Golfo Pérsico dão conta de que Teherã informou discretamente aos Estados Unidos aos Estados Árabes do Golfo que se o Irã for alvejado por Israel as forças iranianas poderão responder atacando campos de petróleo dos Árabes. Se tudo isso não os apavora é porque vocês não estão prestando atenção. Permitam-me uma sugestão diz o senhor Thomas Friedman que tal enviar nosso experiente diretor da CIA Bill Burns para encontrar-se com seu homólogo iraniano no território neutro de Mascate Oman com uma estratégia verdadeira de diplomacia coercitiva para o Irã capaz realmente ser capaz de trabalhar para mudar o comportamento do regime de Teherã. Burns poderia dizer ao chefe da inteligência iraniana algo mais ou menos assim. Vou lhe contar como vemos o seu país a partir da sede da CIA vocês estão infiltrados expostos e isolados e isso te dá conta de entender de uma forma mais prática o que é que está em jogo aí. O Washington quer desestabilizar o regime iraniano e eu não vou fazer nenhuma defesa do regime iraniano a questão não é essa do mesmo jeito que eu também não vou fazer nenhuma defesa do regime de Washington na nossa carta magna a gente rege o funcionamento da forma como o Brasil se conduz politicamente frente à sociedade internacional através do respeito da soberania das autonomias dos outros países. Então está aí essa é a questão se você me permite uma sugestão o senhor Thomas Friedman eu sugeriria que os Estados Unidos parem de financiar um genocídio e parem de tentar se comportar como a polícia do mundo desestabilizando todos os países que não estão automaticamente alinhados e submissos a Washington. Seria bom o senhor pensar nessa sugestão também. Gente vamos lá acabou o programa aqui tem a gente tem está na semana de aniversário do ICL quatro anos de aniversário do ICL e a gente tem essa promoção especial para vocês vocês acessando essa semana ainda o despertaicl.com.br despertaicl.com.br realizando a sua assinatura fortalecendo o ICL você leva um livro autografado travessia do Edu Moreira você leva o livro como enfrentar o ódio do Felipe Neto o boneco bano do ICL o baralho do Eduardo Marinho e uma pulseira a comunidade ICL a coragem é um ato de amor além de um certificado digital membro solidário então aproveite é só essa semana tem esses brindes que você leva fazendo a assinatura do ICL está aí na tela obrigado produção o bonezinho os dois livros a pulseira o baralho do Eduardo Marinho e o certificado para celebrar os quatro anos de ICL com vocês tá bom gente com isso eu encerro o desperta ICL de hoje vocês ficam agora com o ICL notícias primeira edição um beijo grande fiquem bem bom dia para vocês tchau tchau é hoje turma chegou o grande dia do nosso encontro com Felipe Neto para ouvir a história não contada do maior youtuber do Brasil o encontro vai acontecer às oito horas da noite mas para quem está inscrito uma hora antes vai chegar no e-mail que você cadastrou ou no grupo de WhatsApp se você se inscreveu no grupo de WhatsApp o link para você clicar e já ir para a sala de espera se você não está inscrito e está sabendo desse encontro agora aproveita para se inscrever é de graça e imperdível imperdível porque não tem replay então não dá para perder mesmo clica no botão aqui embaixo saiba mais e à noite a gente se encontra